Estou meio apavorada, meio nervosa, vocês me perdoem. Bom, falar de amor, todos nós amamos. E segundo meu ídolo, metade de mim é amor e a outra metade também. Então, eu sou cismei que sou poeta. Todo mundo tem um pouco de loucura na vida. E que a minha loucura nesse momento seja perdoada. No momento que eu comecei a escrever, numa fase da vida, de uma perda. Aí, a partir daí, eu comecei a escrever muitas coisas. Então, eu estou agindo como poeta porque eu cismei que eu sou poeta, porque eu sou uma pessoa que amo muito. Então, eu vou dedicar essa aqui, que foi o primeiro poema que eu fiz na minha vida, no momento da morte de minha irmã. Então, deixa eu relaxar que eu sou assim, eletrizada e muito nervosa. Bom, a partir do momento que ela virou estrela, então, fiquei buscando desejos incontidos. Todos os dias, eu tento encontrar você. Você, você que não me sai da lembrança, mas ainda me resta uma esperança ou um consolo, talvez. Vejo em cada rosto o seu olhar. Cada movimento o seu jeito de andar. E fico a imaginar você mais viva perto de mim. Até em mim, eu tento te encontrar. Quando eu me olho no espelho, eu penso e vejo a fusão de nossos rostos se delineando no tempo. Tudo isso são desejos incontidos, porque, infelizmente, tudo está acabado. Obrigada. 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 Obrigada.